Música Não tem como ser ruim não, filé mignon Tá chique as coisas, hein pai Tá com batoguro, até dando folha aí eu tô, porra Comendo folha, ó Perguntei aqui se sabe do ketchup Ninguém sabe o que é ketchup Aqui é coisa de rico, meu filho, ó Batatinha Tá bom? E dentro vem folha, olha Tô parecendo camaleão agora, porra, comendo folha As coisas mudaram, né, tá, Lula? Ué, esses dias comendo feijão com farinha Comendo quarenta E agora? Comendo o quê? Quarenta O que é isso? É cuscuz, só que ele é úmido Úmido Isso aqui é o quê, pai? Nome disso aqui? Isso aí é brócolis, medalhão e mandioca Tem gosto de nada É, mas isso aí é bom, viu? Pra quem treina é bom, viu? Quem treina tem que comer isso aí É, ó Tô muito acostumado, não, tô com essas coisas Não, não é? Mas eu sou mais arroz e feijão, hein? Arroz e feijão Não, não é? Não é não? Mas o prócolis é muito bom, pô Você tá na cidade internacional, Pipa Últimas horas aqui em Natal Tô me acordando muito cedo hoje Mano, faz tempo que eu não acordo oito horas da manhã, hein? Faz tempo, velho Só dez anos que eu não dormo cedo Última vez que eu acordei cedo Foi esses dias aí Mesas atrás Então acordamos cedo Tô bem, tô ressuscitado Dormimos cedo Últimas horas aqui em Natal Vamos olhar algumas casas, né? Aqui em Pipa Já Pra gente passar o final do ano Tava postando Último ano a gente passou Na rua Penúltimo ano, né? Num apartamentozinho Esse ano A gente passou, né? No final do ano Guarujá Capuca Capuca, velho Esse ano a gente vai passar ou em Pipa Ou em Fortaleza Porque a gente já vai ter nossa Mansão Do Nordeste Vai ser ser um burro Olha que legal Nosso projeto começa pequeno E sempre termina grande Viemos com a pretensão de Só negociar algumas coisas Já estamos saindo com o caso aqui em Pipa E semana que vem em Fortaleza, meu amigo Nem eu sei o que vai dar isso aí Então vamos tomar um cafezinho Metendo marcha A vida mudou, hein, pai? Oi, com cuscuzinho, tá, velho? Ó Tá cansado do meu cuscuzinho, tá, velho? Nordeste em sábado, velho Mas cuscuz é vida, pô Serve com tudo cuscuzinho, tá, velho? Com ovo, calabresa Com leite Com leite, pai? Com leite, isso aí, mano Que diferente do formato do buraco, não é? Olha isso, mano Sai mal, maluco Com essa visão, eu sou grato, mano Não por luxúria Mas pelo alimento Pela companhia E eu sou feliz, hein? Macho Demais Pô, é doido Mudou muito mesmo Só não esquecer a origem, né? É isso aí Jamais A humildade achava riqueza E só gratidão, cara Gratidão, gratidão, gratidão Só não vou dar um grito aqui Pra só não se assustar Espantar os turistas Praia do Amor Praia do Amor, hein? A poxa me trouxe pro lugar 7 O doido Pela mão, cadê você? Eita, noite de lua aqui, ó Aqui vocês observam na praia Tem a forma do coração na areia Aonde? Lá não tem o guarda-sol amarelo, ó Ele vem e tem um pequeno formato do coração na areia Não, e lá é a pedra que deu a origem O nome de Praia da Pipa Lá na ponta Mas ela não tem o coração, né? Isso, isso Em frente do guarda-sol amarelo E por que que deu o nome da Praia de Pipa? Por quê? É, Praia de Pipa veio daquela pedra lá Por quê? Porque tem o formato no barril E o barril veio dos portugueses O certo da Biala Rio, hein? Não tem muito bem, não Cachaçaria Cachaçaria Pra cima, top a visão, hein, vamos Obrigado a Deus pela oportunidade de estar vivendo É isso, mano Pelando a pandemia Pelando a crise conjugal, financeira e econômica E a gente tá aqui, ó Presenciando essa vista Você sabe a pensar da mudança, né? Da paisagem Tá tudo certo? Você vai ver isso? Eu sou! Você tem que morrer da meia, não é o mato Ele lá embaixo Você tem que morrer do meu pai da meia, não é o mato Então fica a visão aqui, ó Um casal de senhores ali, ó Mas é, Davi de novo silenciando Tô gordo na área, pega a visão, mano A gente tá vendo essa casa pra Pra gente fazer nossa base em pipa Pega a visão do vento, mano É o vento quente, velho Ventão quente, mano Então a gente vai mudar um pouquinho a estrutura Seja a mansão Hype, seja a mansão Nordeste Seja a segunda mansão Maromba pelo Brasil A gente tá correndo atrás disso aí Vamos ver a casa Queria a opinião de vocês Lugar isolado, não é condomínio O barulho a gente pode fazer à vontade Zoeira também Vídeo ecológico, vídeo de praia Vídeo de vibes, vídeo de kill Vídeo funk e rave Mas acompanha Coisa pesada pra vocês aí Pega a visão que a gente tem da casa Galera, uma piscinona Mas o melhor é essa vista, mano Olha isso aqui Imagina o conteúdo que dá pra ser feito aqui, mano Nordeste, praia, bikini Imagina as patrofílias diferentes Dá pra ser investido aqui, tá ligado Frente o mar, mano Olha isso E tamo no Nordeste, né, mano Olha os quartos Um quarto Dois quartos Três quartos Isso aqui, teoricamente, cabe duas Cinco Cinco, né Seis, sete, oito pessoas Só aqui em cima Olha que legal Então, galera Esse é um dos projetos aí Que a gente tá Correndo atrás Seja em Pipa Seja em Fortaleza Seja nos dois Tamo tendo apoio Até mesmo da prefeitura De Pipa Pra gerir algumas coisas Olha o menino do Imbô Gostou, pai? Gostou mesmo, macho Olha a vizida lá pra colar Piscina Subida aí de cima Tudo pra tomar Olha isso, mano Então, galera É um dos projetos Um, dois, né Então, cabe oito Oito, né Nove, dez Dez Onze, doze Doze pessoas Dormiram Tranquilamente Mas aqui é uma casa Pra vinte pessoas Mais ou menos Então dá pra fazer Os projetos Barulho Ó Tem garagem Pra botão de casa Calma Queria a opinião De vocês Fala Pipa Fortaleza Os dois Ó a ventinha Vamos ver se a água Tá quente É Não tá tão Tão quente Não vai dar pra colar Ao contrário De Fortaleza Fortaleza é mais quente Mas Natal não é tão Tão, tão quente Caraca Aqui é perigoso Hein, mano A criancinha Caiu O que vocês acham? A Taelas Sim? Não? Não? Sim? Os dois? Fortaleza? Pipa? Tô deixando a opinião De vocês aí, galera Eu não sou nordeste Projetos, mano Todos os meus projetos Eu gosto de mostrar Pra vocês, tá ligado? Eu gosto de Compartilhar com vocês Né? E vamos ver Vamos ver, Felas Vamos ver, acompanha Aqui já é nossa casa Pra passar lá não Vamos ver Vamos ver Caralho, galera Eu tava alugando Vendo a casa Pra pegar O dono da casa Viu isso aqui Não vai querer alugar mais não E aí, gostou da casa? Gostei Eu tô precisando De um prego aqui Pra colocar na sandália Agora Olha o mundo O Toguro Bota fé, pai Nos caras aqui Mas é humildade, pai Chineninho Shorts E é o que eu tô Na sandália Imagina, galera Imagina Obrigado Vai Vai Toguro 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 O que é isso?